brasileira seja informada sobre as ações do governo federal para o enfrentamento da pandemia. Nesse sentido, precisamos conhecer melhor a contribuição do Ministério das Relações Exteriores no seu campo de atuação, aos que a brasileira seja informada sobre as ações do governo federal para o enfrentamento da pandemia. Nesse sentido, precisamos conhecer melhor a contribuição do Ministério das Relações Exteriores no seu campo de atuação.